Estas coisas são da vida e as cidades são organismos vivos, onde as coisas acontecem, normalmente bem e ainda bem, que assim é, e por vezes mal, que é para aprendermos a fazer melhor, porque é assim que se anda em frente, nunca tendo medo de errar, para poder corrigir e caminhar. Portanto, começo por saudar as senhoras e senhores autarcas, senhores membros da Comissão de Honra do Congresso, senhora Marina Casal Ramoneda, secretária-geral da Associação Internacional das Cidades Educadoras, a quem agradeço a presença, as palavras, os alertas e as reflexões que aqui nos trouxe, a senhora Carolina Valparda, diretora-geral de Programas Educativos da Secretaria de Cultura e Educação da Câmara Municipal de Rosário, na Argentina, em substituição da senhora Intendente, a senhora doutora Lourdes Gabassa e os ilustres membros, senhoras e senhores membros da Comissão Científica, a quem também agradeço o magnífico trabalho desenvolvido e a intervenção que aqui nos fez, ao senhor vereador António Matos, no qual saúdo também a Comissão Organizadora do Congresso e o trabalho que fizeram para que aqui estivéssemos hoje e que vão continuar a fazer, não só até ao encerramento do Congresso, mas no período que se lhe seguirá, também ao senhor professor Domingos Turgal, presidente da direcção da Academia Almadense que aqui nos acolhe, aos senhores membros e membros da Comissão Coordenadora da Rede Portuguesa das Cidades Educadoras, às senhoras e senhores participantes do Congresso da Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras, a todos, em nome da Almada e do povo da Almada, desejo as boas-vindas, e a todos e a todas, desejo que este 6º Congresso da Rede Nacional Territorial, do Congresso Nacional da Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras, seja um evento profícuo e que se traduza na melhoria do vosso trabalho, nas vossas localidades e também, para bem, do país e, podemos dizer, da humanidade. Através de vós, dirijo uma saudação fraterna e calorosa, também a todos os municípios que integram a rede, à sua extraordinária diversidade e riqueza, que a diversidade e riqueza caracterizam este movimento, a que a Almada se orgulha de integrar ativamente desde a primeira hora. Saúde, igualmente, os representantes de entidades e municípios de outros pontos do mundo, que nos honram com a sua presença no Congresso, designadamente o senhor embaixador de Angola, junto da CPLP, quem também saúdo, porque hoje se comemora o 40º aniversário da independência da República Popular de Angola, também ao senhor doutor João Guimarães, em representação da UVA, aos senhores que aqui estão, também vindos de Girona, São Paulo e de Rosário, a todos vós, uma viva saudação. Os três dias de Congresso que agora se iniciam traduzirão com detalhe e riqueza a diversidade da nossa rede. Nesta intervenção de abertura, queria juntar algumas ideias à nossa reflexão. É muito importante que este Congresso possa consolidar o enraizamento dos princípios que integram a Carta das Cidades Educadoras nos municípios portugueses e que, através do contacto e diálogo, possamos incorporar novas realidades, novos conhecimentos e novos instrumentos no processo de construção do desenvolvimento que anima as nossas cidades. Refletimos sobre as múltiplas questões que entroncam numa cidade educadora, partindo da realidade de que o poder local democrático conquista da Revolução de Abril de 1974 tem sido em Portugal, nas últimas quatro décadas, um dos principais pilares do processo de transformação democrática e de desenvolvimento em todas as áreas da atividade humana e, em particular, das profundas transformações registradas no domínio de educação. Um processo de participação ativa no desenvolvimento nacional que muito honra todos os eleitos locais. Nos municípios, em geral, assumindo as competências e responsabilidades próprias que lhes estão legalmente atribuídas em matéria educativa, mas também outras competências, frequentemente sem contratualização com o Poder Central, eu, detentor formal dessas responsabilidades, temos intervido em nome do inalienável direito constitucional das populações, de todos os cidadãos e, em particular, das nossas crianças e jovens, à educação e ao ensino, sempre na perspectiva da sua universalidade, gratuitidade e qualidade. Senhoras e senhores congressistas, fruto de uma estreita e permanente articulação entre o Poder Local Democrático e a Comunidade Educativa, a Almada é hoje, nesta dimensão essencial da vida das populações, espaço educativo e de conhecimento qualificado. Para esta nossa iniciativa de reflexão e debate, reunimos-nos hoje numa casa que se assume como um espaço de características muito especiais relativamente ao próprio tema que nos motiva, sendo ela própria um dos significativos exemplos do conceito de educação que defendemos e como o professor Domingos Turgal nos transmitiu na sua intervenção. Aqui cabe, por isso, uma referência indispensável ao Movimento Associativo Popular da Almada. Em Almada, o Movimento Associativo nasceu como resposta dos homens e mulheres almadenses à desumanização das relações sociais e às profundas dificuldades culturais e da organização social, impostas pelo processo de desenvolvimento, pelo desenvolvimento do processo de industrialização. Aqui tem sede a terceira mais antiga coletividade do nosso país, com atividade ininterrupta há 167 anos. A sociedade filoarmónica incrível à Almadense. A emergência do Movimento Associativo Popular traduziu a luta contra o obscurantismo, centrando na sua atividade, tantas vezes a resistência à violência e à repressão exercida sobre a generalidade da população trabalhadora, afirmando-se como importante centro de reflexão e formação das consciências, tendo proporcionado a um sempre crescente número de cidadãos a oportunidade de contato com novas correntes e novas expressões de cultura. Hoje em dia, intervém na vida coletiva da nossa cidade, mantendo, na grande maioria dos casos, a atividade permanente e irregular, centenas de instituições, cerca de 500, formais e não formais, integrantes deste pujante movimento associativo, que se afirma assim, também, numa dimensão educativa irrecusável e que transforma a Almada num dos principais centros do associativismo em Portugal. A Academia de Instrução e Recreio Familiar Almadense, centenária casa de cultura, saber e conhecimento onde nos encontramos, transmite o sincero agradecimento do município pela disponibilização deste novo espaço para a realização de um congresso tão significativo e importante. Isto é, estou certo, o palco acertado para que possamos aprofundar em coletivo os mecanismos, as ferramentas e os instrumentos mais adequados à construção de cidades e sociedades mais participadas e mais adaptadas ou adaptáveis. O tema que se propõe para este VI Congresso Nacional justapõe-se com perfeição aos desafios da atualidade e às convicções, valores e trabalho cotidiano que desenvolvemos para construir cidades onde a diversidade e a integração social são princípios e condições basilares de comunidades que reconhecem um lugar próprio a todos e onde cada um tem um lugar. Em Almada assumimos o compromisso de honra com a construção de uma sociedade educadora no quadro dos valores e princípios que animam este nosso movimento. O nosso compromisso com a rede portuguesa das cidades educadoras centra-se numa participação efetiva nas suas atividades visando a preservação da identidade cultural e territorial, o investimento no potencial humano, apoiando e promovendo o associativismo, o diálogo intercultural, a ação solidária e o intercâmbio geracional, social e cultural, enquanto fórumas de valorização do ser humano, promotor de participação alargada na descoberta de novos caminhos e novas experiências educacionais. É esse o trilho que queremos continuar a seguir. Senhoras e senhores congressistas, desde tempos remotos, Almada é território onde se cruzam culturas e pobres, por isso também saberes de conhecimentos múltiplos e distintos, territórios de construção e reconstrução de identidade e de identidades. Aqui temos sido capazes de concretizar políticas que promovem, defendem e valorizam o património coletivo, material e imaterial, assegurando ao mesmo tempo as condições para o fomento da criatividade e da inovação, suportado essencialmente pelas capacidades e talentos locais, num processo que se pretende permanentemente e amplamente participado pelas instituições que emanam da comunidade, artísticas, culturais, profissionais, de ensino, educação e formação, solidariedade social, entre muitas outras, numa estratégia que se consolida em múltiplos espaços de participação. Aqui sentimos a necessidade de acertar o passo com a evidência de que o processo educativo não cabe na sala de aula clássica e tradicional, constituindo-se como realidade permanente na vida da cidade e da comunidade. Aqui definimos e colocamos em prática diferentes roteiros que aproveitam a oferta cultural, desportiva, artística e de lazer, permitindo a continuidade do processo de educação escolar para o espaço público e para a vida do cotidiano dos cidadãos. A aprendizagem ao longo da vida, outra dimensão central das nossas preocupações e da nossa atividade, está presente de forma muito viva no projeto de cidade educadora que estamos a construir como processo de formação e educação permanente. Ao mesmo tempo que criamos, estimulamos e melhoramos as condições de ensino-aprendizagem das crianças e dos jovens, procuramos proporcionar aos mais velhos formas de prosseguir os seus próprios processos de formação contínua e de partilha dos seus conhecimentos. De acordo com os valores e princípios que são compromissos do nosso movimento, entendemos a formação, educação, ensino e a aprendizagem enquanto processo contínuo, transversal e que tem necessariamente de se afirmar como processo inclusivo e agregador de toda a comunidade, o único caminho para se constituir como contributo para o enriquecimento das cidades e dos seus habitantes, habilitando-nos a enfrentar de forma competente e capaz os desafios presentes e do futuro e promovendo os valores da cidadania e da liberdade. Ao assumir como tema a adaptação cultural, física e funcional da cidade à sua intencionalidade educativa, a Rede e o Congresso procuram colocar-se e colocar-nos em melhor posição em matérias que, embora já conhecidas e estudadas no quadro académico, têm tido manifesta dificuldade em entrar na ordem do dia do planeamento urbanístico e da arquitetura. Designadamente, não é por acaso que a legislação relativa à adaptação do espaço público à mobilidade dos cidadãos permanece desde há 30 anos com limitada aplicação prática, pese embora as alterações a essa mesma legislação por forma a tentar retirá-la dos seus iniciais preconceitos maximilistas para aproximar da realidade histórica e da capacidade económica para intervir. Fala em concreto do decreto-leis 123-97 e 163-2006. O mesmo acontece a nível das redes de equipamentos, com a lenta passagem das cartas orientadoras à sua concretização, obrigando por vezes a sucessivas revisões dessas mesmas cartas pela alteração das condicionantes que estiveram presentes no momento da sua primeira elaboração. A evolução demográfica e a própria evolução da estrutura etária, as dinâmicas migratórias e económicas e as práticas culturais e de convivência, nas escolas, nos locais de trabalho, nos espaços públicos, nas famílias e fora delas, vão tendo, ao longo do tempo, diferentes impactos na vida da cidade, obrigando a permanentes processos de reabilitação e revitalização, que se vão declinando entre as chamadas zonas velhas e novas urbanizações, os parques empresariais e as zonas de lazer, as áreas verdes e as redes viárias, os transportes e os equipamentos. Mais recentemente, os desafios ambientais evoluíram para temáticas com impacto direto e imediato na vida dos cidadãos, que se revelam designadamente nas camadas mais desfavorecidas da população, através de acréscimos significativos da mortalidade, em resultado das ondas de calor ou de frio, e de maior ou menor densidade e efetividade da rede solidária em que estão inseridas. A generalização do uso do telemóvel e da informática, os grandes monopólios da comunicação e as redes sociais, o uso eficiente de energia e da água, e a recolha e tratamento de resíduos, colocam às cidades, com a intenção educadora, novos e importantes desafios. É lamentável que o novo quadro comunitário de apoio europeu não tenha dado a estas matérias da adaptabilidade, designadamente ao nível da reabilitação e revitalização urbana, toda a importância e apoio que merece. Não deixaremos, pela nossa parte, de aproveitar o debate e as conclusões que venham a sair deste Congresso para procurar cumprir o nosso papel no respeito pelo compromisso com a carta que em boa hora assinámos e com a rede de que fazemos parte. No respeito pelas diferenças, continuaremos a contrariar a tendência para cavar desigualdades e distâncias, uniformizar o pensamento e normalizar a vida. Vamos antes pelo caminho que nos aproxima na distância e na igualdade, que nos dignifica e que humanamente nos enriquece. A nossa cidade é e será adaptável porque é participada. A democracia e a participação são essenciais à construção da cidade e do futuro. Senhoras e senhores congressistas, estes e muitos outros temas constituirão o cerne nos debates e das trocas de experiências que enriquecem este 6º Congresso Nacional da Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras. Reitero, por isso, os votos mais sinceros de boas-vindas à Almada e ao Congresso, expressando o desejo de que, do trabalho que hoje encetamos e que desenvolveremos nos próximos dias, possamos sair todos mais preparados para enfrentar os desafios que o futuro a todos nos coloca na construção das cidades educadoras de cultura, saber, conhecimento e participação que todos almoçamos. Bom trabalho a todos. Muito obrigado. Agora sim, uma homenagem que já não é sobrevisa, para homenagear a ele, eu chamo novamente o Sr. Vereador António Matos, parecia aqueles segredos que vos gatos de frente, o papel, como estava o meu vereador, qual o papel? O papel está aqui. Vamos então prosseguir. Muito obrigado. 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 Louvor. Formalmente, a nossa rede, a Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras, foi constituída em 2005. Antes dessa data, alguns dos municípios portugueses eram já membros, é verdade, da Associação Internacional das Cidades Educadoras, AIS, e afirmamos que desde sempre foi possível contar com o apoio e incentivo da Câmara Municipal de Lisboa, através do seu Departamento de Educação e Juventude, em particular, que foi o precursor da entrada das cidades portuguesas na rede internacional. Há alguém, enquanto responsável por esse departamento e mais tarde pelo gabinete de Lisboa-Cidade Educadora, assim de chamado, sempre se revelou uma verdadeira enteviasta na promoção do movimento das cidades educadoras, acompanhando e incentivando a criação da rede territorial portuguesa, sendo, como tantos de nós se lembram, a sua principal impulsionadora, com o seu entusiasmo e dedicação, que o tempo não diminui. Dela, lembramos muitos, todos os contactos e incentivos em que se desdobrava, precursora na valorização da Carta das Cidades Educadoras, incansável no fomento do trabalho em rede, na partilha de experiências, na formação de autarcas e técnicos e na afirmação da nossa, da rede territorial portuguesa, a nível do espaço internacional. Há pouco tempo, iniciou um novo ciclo com a aposentação da sua atividade profissional. E, porque assim aconteceu, não poderemos deixar de agradecer todo esse apoio e disponibilidade e de como estes foram importantes no progressivo movimento de adesão às Cidades Educadoras, bem como à sua dinamização e funcionamento da rede portuguesa. Estas simples razões são mais do que suficientes para que aproveitamos a oportunidade para, neste palco e deste púlpito, sublinhar o quão valioso foi o seu contributo profissional e pessoal para o crescimento desta nossa rede, que integramos agora, para cada um dos municípios que a integra, bem como para a Associação Internacional das Cidades Educadoras. Por estas e tantas outras razões, neste encontro nacional, a rede territorial portuguesa das Cidades Educadoras, louva Maria de Lourdes Rabassa. Obrigada. 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 Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Vereadora, os colegas, os senhores participantes, neste momento. Bem, fui apanhada de surpresa, como devem imaginar, nunca me devido. Me passou por este, pensei em passar por este momento, muito menos, porque ele não constava de programa, eu tinha tido cuidado de ler o programa. Eu só queria dizer que, muito obrigada pelas palavras que me foram exigidas, devaseado pela amabilidade, da amizade que faz favor de ter por mim. Eu penso que nenhum projeto se constrói porque uma pessoa está, portanto, ele foi possível, porque muitos contribuíram para isso. Desde os vereadores que tive ao tempo, desde os presidentes de Câmara, que também possibilitaram a entrada de Lisboa para este movimento internacional, dos senhores vereadores, que foram um grande pilário, um grande apoio neste trabalho, de muitos colegas, alguns que estão aqui, porque continuaram a trabalhar, de muito apoio internacional, da Marina, da Pilar, de muita gente. E, portanto, eu apenas cumpri uma missão, trabalhava na Câmara de Lisboa e penso que nós temos que trabalhar para bem da sociedade, para a transformação de mentalidades, se conseguir, oxalá que sim, contribuir, porque nada se faz sozinho, eu sou apenas um membro de um grupo que me honrou em integrar. E, portanto, foram 40 anos de trabalho, muito cheios, mas, graças a Deus, muito partilhados, com muito boas parcerias, com muito bom trabalho, com muito bom apoio. Só foi possível estar aqui. Primeiro, pela mobilidade, Vossa Excelência, pela delicadeza que tiveram sempre para comigo, mas tudo isto, todas estas, todo o meu trabalho, só foi possível, porque, tarde, temos que ter sempre um grande grupo de trabalho, manifesto, não só pelos colegas da Câmara de Lisboa, já mencionei os senhores vereadores, os senhores presidentes, os senhores vereadores, mas manifestos também, por muitos municípios desta cidade, deste país, e muitos municípios, e o município da Almada, muito em particular, que tiveram sempre, a mobilidade de acolher sugestões, insistências, porque eu, de facto, era um bocadinho, queria agora dizer, gostaria de dizer, eu sou um bocadinho chata, insistia, enfim, às vezes, utilizando umas palavras simpáticas, utilizando o sorriso, enfim, que é agradável, ninguém é juiz em causa própria, mas deixei de ser-lo, e, portanto, às vezes, roubava um bocadinho a água ao meu moinho, mas isto só foi possível, porque toda esta gente, todos os municípios do país, mesmo os que não são membros das cidades educadoras, porque eram convidados para muitas atividades e participaram, com todos foi possível construir a rede portuguesa, com todos foi possível, também, participar na rede internacional, e só com a ajuda do Secretariado-Geral, da Associação Internacional das Cidades Educadoras, da sua Secretária-Geral e dos colegas que lá trabalham, também de muitos municípios a nível internacional, que houve uma afirmação de Portugal na Rede Internacional das Cidades Educadoras, que eu penso que está, neste momento, muito sedimentada e vai continuar, com certeza, cada vez melhor. Muito obrigada por este momento, não esperava por ele, mas que ele seja, de facto, o reflexo do trabalho de muita gente que não está aqui, mas que é quem eu procurarei, de facto, transmitir e honrar a sua colaboração e a sua ambória. Muito obrigada. Aplausos Aplausos Está aberto este 6º Congresso Nacional da rede territorial portuguesa das Cidades Educadoras. Iremos dar início à conferência plenária. Eu peço aos presentes que estão aqui no palco que se desloquem até à plateia. A saída do palco deve ser feita pela vossa direita.